Então, tem várias coisas, não precisa mostrar tudo. E tem um filme. É um supermercado. E o preço do dinheiro é um saldo médio. É um perreço por ferro. Eu fiz isso também no Paraná. Lá um cara me chamou de assistinha de merda. Pô, o que? Eu não sei. Aí eu comecei a latir, ele afastou e que é um dos casos que vai me chamando de... Você latiu? Latiu. Bem alto. De repente, a videoarte, que não era através de emoções, de cores e tudo, era só através, atomicamente, de pontos e tudo, ele transmitia a verdade. E você tinha que ser verdadeiro. Tem um filme. Por exemplo, os sonhos são filmes. Os sonhos são filmes. A grande questão é essa. Ah, que interessante. A questão é... A questão é... A questão é que nós continuávamos vendo coisas, mesmo com isso tudo, com essa estética. Em 68, basicamente, tinha muito mais estrutura de companheirismo do que agora, nesse momento, em que tudo é muito autorizado. Você, pelo menos, tinha um chiponte. Além de suporte ideológico, eu sentia um suporte de companheiros, de amizades. Agora, com o mercado, com toda essa loucura aí, papá, as pessoas se sentem mais próximas do Facebook do que dos outros, às vezes. Tem um negócio da nossa geração aí, que veio também, muito através do golpe. A gente fazia o que podia, caralho. Mas o que podia existencialmente. Estava cagando e andando por um determinado tipo de mercado. Existia essa coisa das pessoas se reunirem para falar de equipamento, para falar de ideias. E a gente estava cagando e andando por um conceito de arte. A vida é muito mais importante do que arte. Mas tinha que deixar que não ser ela, né? Nesse momento revolucionário aqui, é memória. Por exemplo, Aline, você, a sua presença, nos dá permissão. Porque você tem um lado histórico. A história viva é outra coisa. Então, esse momento, basicamente, que a gente está viajando, é porque, de alguma forma, você é aeroporto. Essas câmeras, todas essas pessoas super presentes, isso daqui é uma viagem de plano aberto. Você nos dá a oportunidade de ir ser coadjuvante. E o coadjuvante vai lá para caralho. É claro, fiz aí o coadjuvante. Ficou super legal, né? Ficou super legal, né? Ficou super legal, né? Ficou super legal. Obrigado.